Olá! Um Histórias em Casa vaidoso. Será? Sou o Mais Bonito, escrito por Mário Ramos. E esta história começa num dia em que o lobo acordou mais uma vez todo fanfarrão e bem disposto, que depois de um bom pequeno almoço vestiu o seu melhor traje e decidiu ir passear-se pela floresta. E só pensava, oh, como estou arrebatador! Um pouco à frente encontrou a menina do capuchinho vermelho. Olhou para ela e disse, hum, que vestido bonito! Ah, diz-me, moranguinho, quem é o mais bonito? E a menina, um bocadinho assustada, disse, ah, é o senhor, senhor lobo! Como não? Claro que sou eu! As crianças dizem sempre a verdade! E seguiu o caminho floresta fora para avoniar-se. Logo à frente encontrou os três porquinhos que estavam a brincar. Oh, então, porquinhos, por aqui aos pelitos no bosque, que queridos, digam-me, quem é o mais bonito? E os porquinhos, um bocadinho assustados e a medo, disseram, ah, é o senhor, senhor lobo! Hum, claro, é evidente, eu brilho e resplandeciente por todo lado, como sou bonito e maravilhoso! Bem, continuou o seu caminho até encontrar desta vez os sete anões. Oh, coitadinhos de vós, lá vêm vocês a correr da vossa mina. Estão muito cansados do trabalho, é certo, mas digam-me, quem é o mais bonito? E os sete anões, muito espantados, disseram, ah, és tu, senhor lobo? Hum, claro, eu sou a figura mais bonita da floresta, não haja dúvidas disso. E seguiu o seu caminho. Então, encontrou a Branca de Neve, olhou para ela assim com um ar jocoso e disse-lhe, ai, que estás tão pálida, até parece que estás doente, devias ir ao médico, mas espera, antes diz-me, quem é o mais bonito? E a Branca de Neve toda a tremer disse-lhe, ah, 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 és tu, senhor lobo? Hum, claro, claro, naturalmente que sou eu. Ai, que boa resposta, bravo, bravo, eu sou o rei da floresta. Ah, obrigada, querido público, obrigada. E seguiu o caminho nestes pranjos. Mas, entretanto, encontrou um animal que nunca tinha visto, um pequeno dragão. Olhou para ele e disse-lhe, oh, bons dias, que bela surpresa, diz-me, onde é que anda a tua mãe? Ah, a minha mamãe está em casa. Hum, então diz-me cá uma coisa, quem é o mais bonito pequeno dragão? E sabe-lhe uma coisa, o pequeno dragão respondeu-lhe, o mais bonito é o meu papá, porque me ensinou a cuspir fogo. Ah, acho que não correu muito bem ao lobo. Pior, o pequeno dragão olha para ele e diz-lhe, ai, olha, e deixa-te fazer perguntas tontas, porque eu agora quero ir jogar às escondidas. Mas, acho que, a partir deste dia, o lobo perdeu um bocadinho a sua mania de ser o maior e ficou com um cheiro. Perceberam? Assim um bocadinho esturricado. Não sei, olha, vitória, vitória, acabou-se esta história. Sim, olha, vitória, vitória.